MULHERES ELÉTRICAS, COM CAROL GILBERT 10 e 38, oi CAROL Oi, bom dia Lucas, bom dia Lu, bom dia aos ouvintes Bom dia Tudo bem? Maravilha Estamos bem Lucas está de, como é que é, barba, cabelo e bigode, tudo novo? Tô vendo que foi... Você passou pelo barbeiro, para a barbearia Passei, passei e passei mais uma volta pelo sol também, por isso Aniversariante do dia Que isso Hoje? Isso É hoje? Respeita, respeita meu sol em touro, por favor É mesmo, lembrei que você é taurino, agora eu lembro que minha irmã é taurina também Tem, taurino, quantos aninhos? Já chegou? Já chegou nos 30 e... Ah não, Lucas, você tem que liberar isso aí 34, saí da idade de Cristo 34 Ah, que lindo, parabéns pra você, tudo de bom Obrigado Já cantaram parabéns pra você? Levaram o bolo? Você soprou a vela? Só conta depois disso, hein? Nossa Você acredita, Carol? Eu sou tão chato com aniversário, teve uma época que eu era, eu acho que era, sei lá, criança, adolescente assim Eu nasci 10 pras 9 ou 10 pras 8 da noite, né? Do dia 14 de maio Aí quando me davam parabéns, eu falei assim, não, não, não pode me dar parabéns agora Porque eu nasci só, sei lá, 8h50 da noite ou 7h50, eu tinha essa coisa assim, pra evitar ser parabenizado Pensa só, até hoje eu sou meio assim com... Olha só, gente É taurino, né? O taurino ele é todo... é... todo terroroso, né? Aterrado, ele é todo... é... mas são pessoas que eu amo, viu? Super fiéis, super, assim, presentes, minha irmã é assim, mas muito autossuficiente Isso eu sou, porque a Libriana é totalmente carente, né? Então a gente, nós somos assim, mundos à parte É verdade, mas obrigado, Carol Mas são pessoas que se completam, tudo de bom Obrigado Olha, hoje já que a pauta, eu vi a Lu contando um pouquinho sobre a questão do desafio dos jovens, né? Eu achei ótimo, porque vou fazer um pouco do gancho sobre a pauta dessa semana que eu tô trazendo Que também tem muito a ver com a nova geração, mais especificamente a geração Z, né? Que a gente tem alguns desafios, né? A sociedade como um todo tá tendo alguns desafios Até não só é hoje, né, gente? Eu acho que gerações, conflitos geracionais são comuns Como quando eu também era jovem, tinha um certo conflito com as gerações mais velhas Mas hoje parece que isso tá mais acentuado, porque você tem as redes sociais Você tá tendo bastante conflito dentro das famílias Isso é mais, eu acho que tanto os pais quanto os filhos são muito ativos hoje no mercado de trabalho E essas gerações estão sendo incompreendidas umas pelas outras E tem um relatório que chama Tendências de Gestão de Pessoas Do ecossistema Great People e GPTW, que mostra que 51,6% do mercado de trabalho Afirma ter dificuldade pra lidar com as diferentes gerações Eu já trouxe aqui um pouquinho dessa pauta, até mesmo falando sobre a questão do trabalho remoto, né? Híbrido e como que isso é trazido muito pela questão de gerações diferentes, né? Mas essas queixas, na sua grande maioria, vêm da geração Z Que é mais ou menos equivalente a 68,1% dos entrevistados se queixando sobre essas dificuldades Eu acho que pode ser um pouco desse reflexo, até mesmo dessa dificuldade de encontrar emprego Mas vamos falar um pouco sobre isso e o que pode ser feito dentro das empresas Porque essa diversidade traz desafios, né? Para as empresas E a Daniele Paulino, que é CEO da 2 a 1, que é uma empresa de cenografia Ela vive isso na pele, ela é fundadora, a empresa existe mais de duas décadas Ela não só vive isso na empresa, como também dentro de casa Porque ela tem também adolescentes Mas há formas da gente conseguir, vamos dizer assim, diminuir o abismo Entre essas pessoas, entre as gerações E trazer uma harmonia para os ambientes, não só domésticos, como também profissionais Queria trazer o que ela tem para falar, vamos ouvi-la, Luca? Vamos É, Carol, eu, como você, acredito na mesma coisa Acho que essa geração nova viu os pais exaustos, né? E acho que eles acabaram crescendo, dizendo Pô, eu não quero isso para mim, né? Se o preço é esse, eu não quero isso para mim Então, eu brinco muito, eu tenho uma filha de 17 anos, tenho uma de 12 E eu vejo muito que a minha filha, apesar dela querer as coisas Ela também não quer dar o sangue como eu um dia dei, né? A gente, hoje, a minha empresa tem 20 anos E a gente ralou, ralou muito para chegar onde a gente chegou E a gente nem chegou onde a gente quer chegar ainda, né? Ainda quero muita coisa Mas eu acho que é isso, eu acho que você tem toda a razão Acho que essa geração viu os pais exaustos E falou, pô, eu até quero as coisas, mas eu não quero ficar exausta, né? Eu quero também qualidade de vida Eu quero também estar com os meus filhos Eu quero também o meu hobby Eu quero também fazer academia no fim da tarde E eu acho muito válido, né? Foi aquilo que eu falei lá no começo Eu acho que a gente precisa escutar essa geração jovem também Eu brinco que a minha filha de 12 anos, ela é mais lenta, assim Ela vê o mundo, ela não tem pressa, né? Às vezes ela demora 20 minutos para entrar no carro E aí eu faço sempre um exercício de falar, pô, esse é o tempo dela E talvez eu também devesse desacelerar Eu acho que a gente, a geração mais velha Tem muito para aprender com essa geração nova Que é isso, vamos desacelerar? Precisa tudo isso? Será que não dá para a gente chegar no meio termo? Que talvez esse trabalho remoto, eu acho isso incrível Pô, você poder trabalhar da tua casa, né? De repente almoçar com teus filhos E toda a tecnologia que a gente tem hoje propicia para isso Então eu continuo achando sempre que é isso É a escuta É você escutar o outro, entender que tem coisas válidas ali E o jovem também escutar o adulto, né? Que chegou lá, né? E que também tem coisas válidas aqui na geração mais velha Carol, você estava sem o retorno do áudio Mas nesse finalzinho aqui, ele falando desse processo de escuta Dessa troca, né? Entre as gerações, na verdade Que é muito isso, né? A gente vê muita dificuldade, né? Nesse processo Muita dificuldade É, e eu acho que a gente tem muitos padrões já engessados, né Lucas? Assim, de taxativos De julgamentos Eu acho que faz muito... Eu até brinco com meus amigos Às vezes, a gente está com um discurso de gente velha Quando a gente tinha 20 e poucos anos, a gente ficava ouvindo Ah, essa geração não é politicamente ativa Porque a gente pegou a geração dos nossos pais Que vinham lá da direta já Que iam pra rua e não sei o que E a gente... Eu ouvi isso muito das gerações Ah, vocês são muito pacíficos Ou vocês vieram com tudo muito mais confortável A democracia já estava instalada Nossa, a gente era criticado por tudo Agora a GZ Aí a geração Z também está Ah, eles são muito confortáveis Não querem desafios Eles não querem assumir papéis de liderança E eu provoquei isso Na Dani, a entrevistada dessa semana Eu falava, poxa Muitas vezes eu fico pensando Por que será que eles não querem? Será que eles não viram os seus pais e mães Se morrerem de trabalhar? Às vezes priorizando muito mais o trabalho Do que a vida particular Deixando de estar com a família A geração nossa viveu isso muito também De ter resultado, resultado, resultado Às vezes eles foram repelidos Então assim, essa escuta hoje De talvez de dar bons exemplos E até mesmo trazer essa realidade de Sabe, entre ter uma vida de qualidade E um bom trabalho e uma boa carreira A gente consegue sim ter um equilíbrio Para conseguir Mas isso também tem que partir de mudanças culturais E estruturais dentro das empresas E das nossas casas também Do que a gente passa para os nossos filhos Então assim, é uma reconstrução A gente precisa quebrar com vários paradigmas Mas acho que a primeira coisa é isso É a escuta E parar de ficar criticando E tentar ouvir realmente o que eles precisam O que eles querem O que eles almejam para o futuro E tentar dar essas ferramentas Mas a entrevista está super rica Na quinta eu vou trazer um pouquinho mais também Desse bate-papo que a gente teve E fica aqui a provocação também Para os ouvintes Que eu tenho certeza Que a maioria é da minha geração também Para mais Para começar a entender Como que a gente pode Lidar com esses desafios Que estão presentes hoje Nas nossas lideranças E como que a gente pode fazer Do nosso ambiente de trabalho Um ambiente mais amigável Mais fluido Mais de escuta Para a gente que está nessa parte De liderança aqui Conseguir ter sucesso Nas equipes E não ser tão cheio de conflitos Geracionais Fica aí a provocação Tá bom? Fechado Até quinta então, né? Até quinta Quinta estamos de volta aí com a Daniela Tá bom? Beijo